Salve, salve galera, tá todo mundo aqui desesperado, uma palavra bem forte né, muito desesperado, tem gente que investiu muito dinheiro, amigos meus aqui mesmo, investiu aqui de 5, 6 mil reais e bloqueou, bem naquela queda né, que o pessoal faz em Trinity, eles não dão conta de, na queda tem muita gente que vendeu e compraram e tá bloqueado, Deus dá as 3 e meia, e a pergunta que todo mundo faz, mas será que vai passar de 21 cents, porque tem muita gente que comprou a 14 né, aquela queda que deu, gastou, foi 5 mil reais a 14, aí parou no 21, será que eles compram mais, deixa, revende, será que vai cair? Eu acho que inicialmente vai cair, porque, já vai fazer quase 24 horas aí, o trem bloqueado lá né, acho que depois pega estabilidade novo subindo, e fora que tem gente que tá gastando cartão de crédito, olha eu gastei, que uma compra valorinha lá, ganhei quase 50 coins, no coins, coins, quase 50 no coins, então eu né, que sou pequeno, e muita gente tá gastando sem parar esse final de semana, nem festa, nem trem aí, e só ganhando coins, então tem muita gente pegando coins de graça, eu acho que inicialmente vai cair, mas depois pega o ritmo subindo e rebater 1 real, o que eu acho né, escreve aí no comentário, o que você acha que depois da atualização, o que que vai virar, sua expectativa?